Música Tenho direito a ter uma boa alimentação, cuidar dos médicos, de estudar, de brincar, entre outros. Peitizes da cidade de Inhamban foram brindados por um almoço oferecido pela Organização Continuadores a Crianças Desfavorecidas. O invento está inserido no âmbito do mês da criança e acontece dois anos depois, visto que com a Covid-19 as aglomerações eram proibidas. Muito bem, se nós tivemos esse caso da Covid-19 em 2020, em março, nós não estávamos a aglomeração dessa data por causa das medidas mandadas pelo governo. Portanto, este ano, 2022, estamos a festejar 1 de junho, no momento em que o governo já diminuiu algumas medidas. E nós estamos a nos sentir felizes em nos juntar este momento, em viver este momento que já era muito de esperar. Para nós, como Conselho Municipal, o dia 1 de junho é um dia muito importante. E desta vez, é muito mais importante porque passamos dois anos sem comemorarmos como estamos a comemorar hoje. E por isso estamos muito felizes por comemorarmos o dia 1, o Dia Internacional da Criança. Para além de crianças necessitadas, o evento ofereceu o almoço igualmente a crianças com deficiência e vulneráveis. A escolha do local para o almoço foi estratégica, atendendo o que ainda se deve evitar aglomerados. Os desafios são muito maiores porque tivemos que convidar as crianças para estarem aqui, para pelo menos podermos juntos comemorarmos esta data. E tivemos que arranjar este espaço, que é mais ou menos um espaço amplo, para que crianças poderem estar distantes um do outro, uma da outra. O almoço contemplou mais de 150 crianças. Para além da refeição, foram feitas algumas palestras e uma peça teatral sobre os direitos das crianças. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto